Estamos na terra dos megalitos, é no Brasil. Algumas descrições dessas pedras, se tu vê embaixo, uma pedra em cima das outras. Ali, nessa fenda, entra o sol, a luz, o nascente do sol e o pôr do sol. É uma luz incrível, dá uma energia muito grande. E essas antigas civilizações faziam, faziam essa, aqui nós temos em volta do, pena que o mato criou, mas se tu tem uma ideia do que é, já está dando sol aqui, olha aí para vocês verem. Aqui é um templo. Em cima do ferro, aqui seria um templo grande. Olha, nós vimos uma pegada de uma onça grande aqui. Olha o tamanho da onça, o tamanho da minha bota, olha o tamanho da bota, da minha bota, o tamanho da pegada da onça aqui, olha aqui, olha que onça, olha para te ver, bem certinho. Uma pegada de uma onça aqui, eu já me encontrei com uma onça. Olha aí, essas pegadas são muito grandes, perto dos megalitos. Ok?